E aí? Nesse episódio eu vou ensinar pra você como trabalhar com a ferramenta varinha mágica, a famosa ferramenta que cria matriz de bordado automática no programa EmBird. Então, roda a vinheta e vem comigo! Show de bola! Se você tá aqui nesse vídeo é porque você quer aprender mais sobre o programa EmBird. Muito prazer, eu sou o Leonardo Santana da Freehand Bordados. Já quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque constantemente a gente tem vídeos de EmBird aí pra vocês. Na descrição desse vídeo vai ter um link pra você conhecer o nosso curso de criação de matrizes no programa EmBird. Lá eu ensino como você pode criar matrizes do absoluto zero, transformando qualquer tipo de imagem em uma matriz de bordado, utilizando esse programa que é tão incrível. Agora vamos lá pro computador pra gente ver como usar essa ferramenta. Bom, tô com o meu programa EmBird aberto aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui, ó. Iniciar o plugin do estúdio. Ele vai abrir aqui o plugin onde a gente cria as nossas matrizes. E a primeira coisa que você precisa entender é que a gente precisa de uma imagem, tá? Quanto melhor a imagem, a imagem tiver mais qualidade ou mais definição, vai ser melhor pra gente usar essa ferramenta, tá? Não são todas as imagens, né, que vão ficar boas, mas a gente vai pegar uma aqui pra gente testar. Então a gente clica aqui, ó, em imagem, importar. Vou vir aqui na área de trabalho. Deixa eu ver se eu encontro alguma imagem aqui que eu tenho. Vou pegar dessa flor aqui, ó. Mas você pode pegar qualquer tipo de imagem aí pra você fazer os testes e testar com o seu programa. Bom, ele abriu aqui, ó, essa florzinha. Como que eu uso a ferramenta, tá? A ferramenta varinha mágica é essa daqui, ó. Então essa daqui, ó. Ferramenta de rastreamento ela chama, tá? Ou também como varinha mágica a gente pode chamar. O que a gente vai fazer, ó. Clica aqui, ó, na parte preta dela, nesse risquinho aqui, ó. Segura, ó, que ela vai aparecer aqui, ó. Tudo que você quer. Então você pode trabalhar com ponto corrido, né, desbolso, coluna, que seria o ponto cheio, preenchimento, esfumato, uma coisa assim, e esse daqui, tá? Vou pegar esse daqui mesmo e a gente vai trabalhando aqui, tá? Então aqui você pode mudar a cor também, se você quiser. Eu vou deixar azul. Pode mudar aqui a espessura, a tolerância, tá? A gente vai usar do jeito que o programa oferece aqui pra gente mesmo. Então vou dar um clique aqui no amarelo e ele vai fazendo aqui pra mim, ó. Ó, cliquei, posso dar um Enter, ó. Quando eu clico aqui em 3D, ó, gerar os pontos, ó. Ele já fez pra mim, tá vendo? Então vou clicar aqui em normal, ó. Pego a ferramenta de novo, ó, e vou clicando aqui, tá? Então você clica, dá um Enter, ó. E aí você vai fazendo parte por parte, tá? Então o que que essa ferramenta faz? Ela vai, digamos assim, automaticamente contornar o seu desenho e colocar no ponto que ela acha que deve ser, tá? Então é uma coisa automática, né? Meio que robótica. O programa faz aí pra você. De um lado é bom que você não gasta tanto tempo, vamos dizer assim. Só que o desenho, ele não sai tão perfeito. Justamente por causa disso, ó. Então ele não faz as linhas corretas. E ele não entra pra dentro do desenho, tá? Diferente de você criar do zero a matriz. Mas, algumas matrizes servem, tá? Pra você utilizar. Em outros casos também dá pra você ver quantos... A quantidade de pontos que vai ter na sua matriz. Pra você passar o orçamento pro seu cliente, tá? Uma ferramenta muito útil que você tem que aprender a utilizar ela em o seu dia a dia. Que ela vai servir muito pra você. Depois de ter selecionado tudo, ó. E gerado os pontos. Nossa imagem ficou assim, tá vendo? Ela não fica exatamente como deveria ficar. Porque ela fica com muitas falhas, muitos erros aqui. Então eu peguei uma imagem bem colorida. Com bastante coisas pra você ver que nem todas as imagens dão certo. Então eu peguei uma justamente que não ia dar certo. Mas se você pegar uma imagem que é mais preta e branca, né? Imagens mais simples. Vai dar pra você utilizar. Mas é legal pra você até ter um controle sobre a sua matriz, né? Ver como que ela vai ficar antes mesmo de você criar. Passar pro seu cliente. Pra ele ter uma noção como que vai ficar o desenho, tá? E até mesmo pra você ver a quantidade de pontos. Altura, essas coisas. Léo, se eu colocar isso aqui pra bordar na máquina. Então não vai bordar? Vai bordar. Eu acho que vai bordar. Só que ele tá sem qualidade, tá? Então assim, não vai ficar exatamente bonito e perfeito, tá? Diferente de você criar uma matriz do zero mesmo. Ok? Essa matriz aqui, eu criei ela do zero. Vou mostrar pra você como que ela ficou. Mas antes vamos salvar essa matriz, tá? Então é bem simples. Então quando você fizer uma matriz automática, é só você salvar depois. Clicamos aqui, ó. Em design. Salvar como. Vou salvar na área de trabalho, como. Lorenberg. E clicar aqui pra compilar e colocar no editor. Bom, então aqui ela veio pro editor, né? Então dá pra gente ver como que tá a matriz, tá? E vou salvar aqui também. Então podemos clicar aqui, ó. Em arquivo. Salvar como. Escolhe a versão que você quer e pode exportar. Pronto. Então ficou desse jeito aqui nossa florzinha feita automaticamente. Eu vou abrir aqui pra você ver a diferença da flor que foi feita criada do zero. Bom, então tá aqui a imagem, né? Essa foi criada aqui no rastreio e essa foi feita do zero, tá? Então você pode notar algumas diferenças aqui, ó. No encaixe da matriz, tá? E na qualidade dela. Os pontos, obviamente, que estão diferentes, né? Mas o que você consegue notar é que aqui foi feito pétala por pétala. Matinho por matinho, né? Então foi feito aqui tudo certinho. Claro que se você quisesse mudar os pontos, também daria pra mudar. Então essa é a diferença. Mas a ferramenta varinha mágica ajuda bastante no nosso dia a dia. Show de bola! Espero que você tenha gostado dessa aula. Assista, pratica o quanto você quiser pra você aprender mais e mais. E faz teste com novas imagens pra você aprender de fato aí no seu dia a dia. Espero que você clique nos links abaixo aqui dos nossos vídeos. Pra você conhecer o nosso Instagram, Facebook e nossos cursos. Deixa seus comentários e temas pra próximos vídeos. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand Bordado. Sempre com você aprendendo e empreendendo. E eu te espero, é claro, num próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho